Dia 2 a espalhar uma agido e 3 esco. Estamos aqui com as inscrições do pessoal. Hoje temos química e informática. Estamos a bater forte no CS, promover a UI, precisa de malta. Aproveitar este só maravilhoso ganhar um bocado de ar. Pessoal, venham aqui conosco, está a ser fixe. Já sabem malta, em 30 dias de juízo, 26 de outubro, ok? E se lograr, dia 4 de outubro. Muito desejo daí!